Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu faço a encomenda das minhas placas de circuito impresso na PCBWay. A PCBWay é patrocinadora do nosso vídeo de hoje e eles são uma excelente fábrica para produzir as suas placas de circuito impresso. Principalmente quando nós estamos falando de placas em lotes protótipos. Eles oferecem excelente custo-benefício. No link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo tem um cupom de desconto na sua primeira compra. Eu quero passar com vocês todos os passos para você encomendar a sua placa de circuito impresso. Eu vou fazer toda a minha encomenda aqui junto com vocês, desde o momento de inserção dos arquivos na plataforma, até verificar se esse arquivo foi aprovado. Então se você estava com dúvida de como funciona o serviço de encomenda das suas placas de circuito impresso dentro da PCBWay, acompanhe esse vídeo porque está tudo bem explicadinho. O que a gente está procurando aqui hoje é fazer um lote protótipo de placas de circuito impresso. A gente vai clicar nesse botãozinho aqui chamado PCB Instant Quote. E nessa opção nós vamos ver aqui uma série de opções de acabamentos para selecionar para a nossa placa de circuito impresso. Nós vamos passar uma por uma. A PCBWay tem uma opção que facilita bastante o preenchimento de cada uma dessas opções, porque ele consegue pegar do arquivo Gerber algumas opções que já estão setadas no nosso arquivo. É só vir aqui nessa opção chamada Quick Order PCB. E nessa opção vai aparecer esse botão aqui chamado Add Gerber File. Lembrando que no último vídeo eu mostrei para vocês como gerar os arquivos de fabricação dentro do Altium Design. Esse daqui é o Gerber que eu gerei junto com vocês na nossa última videoaula. Então eu vou selecionar esse arquivo, vou clicar em abrir. Assim que aparecer sucesso, significa que a PCBWay recebeu seus arquivos e ela já preencheu aqui alguns parâmetros. Se ficar um pouco esquisito aqui na visualização, não tem problema, porque se a sua placa tiver algum erro no arquivo Gerber ou na construção dela, posteriormente a PCBWay te manda um e-mail solicitando que você faça as determinadas correções ou te apontando se tem algum arquivo corrompido ou algum arquivo que não ficou bem descrito no seu arquivo Gerber. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu configuro a maior parte das minhas placas de circuito impresso e quais são as seleções que eu faço aqui para garantir que a minha placa ainda vai estar dentro do pacote de 5 dólares por 10 PCBs. A nossa primeira opção aqui diz respeito a se a nossa placa de circuito impresso está sendo fabricada em single pieces, ou seja, placa por placa, ou se a gente tem um painel customizado. A PCBWay oferece o serviço de montar um painel para você, caso você precise dessa forma, ou você mesmo pode fazer o upload do arquivo já no formato de painel. Quando a gente está falando de protótipo, a opção mais barata é single pieces, mas, caso você já esteja em uma grande escala de produção, fazer um painel ou customizar um painel junto com a PCBWay pode ser também uma excelente opção. Ainda falando de painel, a próxima opção diz respeito a se o seu painel tem projetos diferentes, designs diferentes no mesmo painel ou se ele mantém o mesmo painel. Nós não estamos fazendo painel nesse momento, então a gente vai assinar lá o número 1 e o single pieces. Essas opções já foram previamente selecionadas assim que eu coloquei o meu arquivo Gerber, então eu não preciso nem me preocupar. Outra opção que também já foi previamente preenchida foi o tamanho da placa, porque ele conseguiu pegar já diretamente do arquivo Gerber, então eu não preciso modelar isso aqui. A quantidade de placas para um lote protótipo, a gente pode fazer até 10 placas de circuito impresso, que elas terão o mesmo valor. As camadas para a sua placa de circuito impresso, na promoção, até duas camadas, a gente ainda consegue entrar nesse lote de 5 dólares, mas se as suas placas tiverem mais camadas, é só selecionar aqui. Provavelmente, assim que você inserir o arquivo Gerber, ele já vai reconhecer e já vai determinar aqui quantas camadas tem a sua placa de circuito impresso. No meu caso, são duas camadas, frente e verso. A PCBWay oferece diferentes tipos de materiais diferentes para você fabricar a sua placa de circuito impresso, mas o mais comum é o FR4, que é a fibra de vidro. A opção a seguir, ela diz respeito a alguns aspectos mais técnicos desse material. Eu sempre deixo o recomendado pelo PCBWay, que é esse TG150-160. Thickness diz respeito à espessura da sua placa de circuito impresso. O mais comum é a gente ver no mercado placas de 1.6. Pelo mesmo valor de 5 dólares, a gente consegue, inclusive, deixar nossa placa de circuito impresso um pouco mais fina. As placas de 1 milímetro, eu acho que tem um acabamento bastante delicado, mas dependendo do projeto que você estiver fazendo, ela pode ficar um pouco frágil. Nesse lote de placas que eu estou encomendando agora, pela primeira vez eu estou fazendo uma placa de 0.8. E em um próximo vídeo eu posso te mostrar como está ficando essa placa aqui também. A opção de mínimo tracking spacing é uma opção que também foi preenchida automaticamente com seu arquivo Gerber. Na promoção da PCBWay, de 5 dólares por 10 placas, o recomendado é você colocar 6 barra 6 mil. Então é interessante você apenas diminuir essas quantidades aqui, caso o seu projeto realmente requisite que o espaçamento entre essas trilhas seja um pouco menor. E essa mesma regra eu aplico aqui para o Roll Size, que diz respeito às perfurações da placa. Quando inseremos uma via numa placa de circuito impresso, para fazer a conexão entre o top e o bottom, assim como eu expliquei para vocês no vídeo de projeto, você consegue selecionar qual que é o tamanho dessa perfuração. Levando a mesma regra, eu só deixo uma perfuração menor apenas se o meu projeto, de fato, necessitar uma perfuração menor. Solder Mask é onde a gente vai selecionar as cores da placa de circuito impresso. E a PCBWay oferece uma gama de cores bem interessantes. Se a sua placa de circuito impresso tiver a cor verde, vermelha, amarela, azul, branca ou preta, ela continua dentro do padrão de 5 dólares. As opções especiais são roxo, preto mate e verde mate. Tem uma opção bem interessante aqui chamada Solder Mask None. Eu já produzi uma placa de circuito impresso que não tinha essa Solder Mask colorida e ficou com um acabamento bem interessante porque a gente consegue observar todo o cobre por debaixo da placa. Silk Screen é a camada de desenhos ou letras que a gente colocou na nossa placa. Se na sua placa de circuito impresso tem alguma borda, alguma abertura que você precisa de um acabamento especial, essa opção aqui já vai ser automaticamente selecionada quando você colocar o seu arquivo Gerber. No meu caso, em placas mais convencionais, essa opção não é necessária de ser marcada. O Surface Finish é o acabamento que vai ser colocado em cima dos pads da sua placa de circuito impresso. O mais comum é o HASL with Lead, ou seja, é o estanhamento com chumbo. Existem opções bem interessantes aqui, inclusive se o seu projeto precisar que o estanho não tenha chumbo, é só adicionar essa opção aqui, vai ter um preço diferenciado para essa opção porque é um acabamento especial. E uma opção extremamente interessante que eu já usei em uma placa de circuito impresso e que também tem um valor agregado maior é essa imersão em ouro. Como tem um valor agregado maior, eu recomendo que você selecione essa opção apenas se de fato o seu projeto tiver algum componente eletrônico que necessite essa conexão aqui. Em alguns projetos, eu gosto de selecionar essa opção que fica logo aqui abaixo, essa caixinha. Quando você seleciona essa opção, você aceita que a PCBWay possa colocar o seu projeto dentro de um lote de placas que tenha imersão em ouro. Isso facilita para eles conseguirem colocar mais projetos dentro de uma fabricação só, dentro de um painel só de fabricação. É uma opção bem interessante porque vai que o seu projeto acaba tendo a sorte de cair em um lote de placas que vai ter imersão em ouro e você acaba ganhando esse acabamento sem nenhuma taxa extra. O Via Process vai seguir o arquivo Gerber e diz respeito a se as suas vias serão pintadas ou elas ficarão expostas na sua placa. Finish Copper é a espessura do cobre da sua placa de circuito impresso. Normalmente, ele será colocado aqui em uma onça, que é o padrão do que mais se utiliza. Mas, claro, se o seu projeto tiver algum requisito específico que você precise que a espessura do cobre seja maior, é só você selecionar aqui o que você precisa. Durante a produção, em todas as placas, a PCBWay vai inserir um Product Number. Se você não quiser que esse número seja posicionado na sua placa de circuito impresso e que nada, não tenha nenhuma numeração extra, nenhum desenho extra na sua placa, você pode adicionar essa opção aqui. Vai ter um valor agregado, porque eles vão precisar ter um cuidado maior para manipular a sua placa. Mais uma opção que eu gosto bastante de utilizar é colocar esse Specify Location. Na maior parte dos projetos, eu gosto de descrever para que essa numeração fique no bottom da placa e eu também gosto de especificar que ela fique debaixo de algum componente eletrônico, como, por exemplo, dos pads da bateria. Assim, eu consigo manter a estética da minha placa sem gastar nada mais por isso. Você consegue solicitar aqui na PCBWay o serviço de extensio. Nesse próximo lote de produção, eu vou solicitar o extensio de uma placa e eu posso fazer um vídeo específico para vocês, mostrando como que esse extensio chega aqui e como que eu utilizo esse material para facilitar a minha produção. Outra opção interessante aqui dentro da PCBWay é que você consegue solicitar a montagem da sua placa de circuito impresso, ou seja, sua placa já vai vir com todos os componentes eletrônicos montados. E para essas opções você consegue selecionar se você quer que a PCBWay ofereça os componentes eletrônicos, ou se você quer enviar para a PCBWay os componentes eletrônicos, ou se você quer parte desses componentes eletrônicos que a PCBWay lide com eles e compre eles e parte, você vai enviar para eles. Você precisa especificar também a quantidade desses componentes eletrônicos. Tem alguns outros parâmetros aqui que são relacionados aos componentes eletrônicos. É importante você preencher cada um deles certinho, de acordo com o que tem a sua placa, para que você tenha uma estimativa melhor de cotação logo num primeiro momento. Quando você solicita o serviço de assembly, ele tem sim um valor adicional. E ele vai ser de acordo com a quantidade de componentes eletrônicos e com os requisitos que tem na sua placa de circuito impresso. Para essa opção, assim que você finalizar a sua compra, a PCBWay vai trocar diferentes e-mails com você, tentando entender mais sobre o processo de montagem. Eles são bem atenciosos no atendimento e eu já solicitei esse serviço aqui algumas vezes. Nesse momento, nessa placa, eu não vou selecionar nem stencil nem assembly, porque é uma placa um pouquinho mais simples. Só vou voltar aqui e selecionar a placa em preto e a escrita em branco, porque é exatamente o acabamento que eu gostaria de fazer nessa placa de circuito impresso aqui. Com relação ao frete, é muito interessante que você venha aqui e explore cada uma dessas opções. Lembrando que você está fazendo uma compra internacional. E quando você faz uma compra internacional, quando esse produto chegar aqui no Brasil, você vai ser taxado de acordo com o valor do produto mais o valor do frete. Então, tome bastante cuidado ao selecionar uma opção de frete, porque opções mais caras vão implicar em um valor muito maior do que está colocado aqui apenas no custo desse frete. Já tiveram momentos onde eu precisei fazer compras tanto com a DHL quanto com a FedEx, porque eles têm uma quantidade de dias bem competitivos aqui para fazer essa entrega. Mas outros serviços que eu já solicitei foi o Global Standard, AliExpress e o China Post. No geral, eu gostei bastante de cada um desses serviços, mas é importante você sempre entender como essas empresas funcionam, você ligar para o atendimento dessas empresas, caso você tenha alguma dúvida, e ficar de olho aqui no Delivery Time, porque é isso que vai determinar o quão rápido a sua placa de circuito impresso vai chegar nas suas mãos. Nesse momento, eu posso deixar qualquer opção aqui selecionada, porque eu vou salvar essa placa de circuito impresso no meu carrinho. Aqui dentro do meu carrinho na PCBWay, agora eu tenho essa nova placa de circuito impresso que eu acabei de solicitar, e dá para ver que ela está nessa cor cinza. Isso significa que a PCBWay está recebendo o meu arquivo, um dos funcionários vai abrir os arquivos Gerber, verificar se não tem nenhum erro nos meus arquivos. Caso tenha algum erro nos meus arquivos, ou alguma coisa que não ficou tão bem descrita, eu vou receber um e-mail solicitando essa correção e descrevendo o que aconteceu com a minha placa de circuito impresso. E caso não tenha nenhum erro, logo a minha placa de circuito impresso vai ficar nessa cor aqui, o meu pedido vai ficar nessa cor, e significa que eu já posso realizar o pagamento e, de fato, fazer a encomenda. Qualquer outra dúvida que você tenha sobre o processo ou avaliação da sua placa de circuito impresso, você pode entrar em contrato aqui no Message Center, e eu gosto sempre de enviar aqui, esse Product Number, para se referir à minha placa de circuito impresso. E é assim que eu consigo tirar todas as dúvidas, diretamente com o atendente, e saber certinho como está acontecendo o meu processo de encomenda e fabricação. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a encomenda das suas placas de circuito impresso. Qualquer outra dúvida é só deixar aqui nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!